Bom, algumas questões que eu acho que é preciso dar o passo, que é naturalmente estar nas nossas mãos, alterar-nos atualmente. A primeira questão tem a ver com a questão da presidência dos deputados. Porque Cabo Verde é uma que tem, porque são milhas. E são milhas que têm uma enorme diáspora. E nós dizemos que o deputado é o deputado da nação, mas queremos a aproximação do eleitor ao eleitor. Então é razoável que a nível do regimento da Assembleia Nacional, mesmo a nível constitucional, mas é por tipo que seja, o problema esteja mais a nível do regimento dos deputados do deputado, se permita adaptar essa forma apelágica do país. E devemos fazê-lo sem qualquer complexo, porque somos ilhas em que a noção de distância é completamente diferente num país que é continentário. E eu sei. Aquilo que passa, por exemplo, do deputado da Europa, ou do deputado das Américas, ou então eventualmente do deputado de Santo Antão, ou da prava, quando deslaga-se a praia, tem que ficar três semanas longe da família, para poder se representar. Ou então tem que ir para a praia duas, três vezes por mês. A Constituição diz isso, eu acredito que quando se fez isso, fez-se num quadro de tornar o sistema perfeito, tornar o Parlamento eficaz com a rapidez da União, mas é possível hoje fazer uma outra abordagem nesta questão da residência dos deputados e dar a dimensão diaspórica do país, e dar a dimensão ilha ao país. Isto não retira nenhum poder, a nenhum ciclo eleitoral em específico, e a nenhuma cidade em particular. E vivendo isso com toda a naturalidade e com toda a viamência e convicção. Portanto, acho que é normal que o deputado da Europa queira viver na Europa, porque aí é que está o seu eleitoral. Agora, o Parlamento acaba de vir a criar todas as condições para ele se deslocar aos trabalhos parlamentares, para ele fazer os trabalhos parlamentares, às vezes que forem necessárias, porque isso são os chamados custos da democracia. E acho que isso todos ganhamos, o sistema com todo ganho. Mas também vou ser muito claro e muito convicto naquilo que eu vou dizer. Eu acho que candidaturas independentes às eleições legislativas é demagogia. Eu digo isso com toda a convicção política. Não existe nos estádios onde os sistemas parlamentares são consolidados. Não existe em nenhum país do mundo esta naquilo. Porquê? Hoje eu vou para a Câmara da Praia, como independente. Amanhã eu volto a concorrer. Daqui a dois dias já represento um conjunto de valores, princípios e modos operando, modos de decisão. Já me transformei claramente num partido político. Já me transformei claramente num partido político. E eu acredito que as candidaturas independentes às eleições legislativas acho que estamos a colocar a questão num ponto em que estamos a transferir para os outros tudo aquilo que são os nossos reais problemas. Eu não consigo resolver o problema do desemprego. Acho que o problema é que a resposta está na serenaria. Não, se não se usar o problema do desemprego, a resposta está em políticas. Há que fazer outras políticas, outras ou outras políticas. E darmos este pacto e nunca considerarmos que somos o dono da verdade e o dono da verdade. Em relação à nossa imensa diáspora, vou concluir o senhor coordenador, em relação à nossa imensa diáspora e à lei da nacionalidade. Acho que a diáspora também tem que colocar na consciência uma situação importante e profunda. Por que é que a abstenção na diáspora provém-se a ser o que atinge aos 80%? Uma análise. Onde está a nossa diáspora em termos de participação política? Qual é o engajamento com o país? Portanto, deixo também para a perfeição. É o sistema eleitoral em culpado, para a não participação? É o facto dos deputados andarem eventualmente numa ou noutra sessão com um debate mais acalorado? Que leva com que os nossos imigrantes não tenham participação eleitoral mais ativa? Uma outra questão também que vos tenho aqui de dizer é a forma como os nossos deputados têm... Aliás, por ter exercido o mandato, e por ser o nome do nosso deputado do MPD, a questão da lei da nacionalidade. É uma questão, do nosso ponto de vista, da interpretação da lei administrativa e processual. Porque a lei atual dá satisfação. E há jurisprudência neste sentido. Agora, nós não podemos utilizar a lei num sentido, por ver-se até com ganhos poucos claros, e depois dizer que o problema está depois na lei. Isto não é razoável e não é correto. Por exemplo, a lei do Conselho das Comunidades foi melhorada muito pela intervenção do nosso deputado de Iáspa. Estava a fazer o quê? Um trabalho pela Iáspa. Tem de terminar. Só vou terminar. E mais, eu acredito que a crispação no Parlamento, o Parlamento não é casa de sangue, é verdade, e as pessoas não têm que pensar igual. Agora, eu não posso refletir as regras da boa conduta, da boa educação, nos outros, sem fazer assim. Normalmente, quando aponto o dedo, quatro, não sei para onde é que estão virados, ou três, estão virados para mim. E a viabilidade do debate político, a viabilidade do debate político existe em todo o lado. A forma como se faz o combate político existe em todo o lado. Agora, não é porque em cada mil sessões que há no Parlamento, em cada seis sessões, há um dia que acontece e algum deputado tem a ser normal. O Parlamento está virando, são prontos. São bairros de... Eu acho que isso também não é razoável, não é forma correta, de quem tem a responsabilidade de votar, de fazer as coisas, e de ver as coisas de uma forma mais linear. E outra coisa importante, os deputados, é muito importante o que eu vou dizer assim, só vou terminar, dá um minuto só. Depois o António Monteiro vai complementar. Os deputados, os deputados, os deputados da nação, a grande questão é que é mais fácil bater no deputado. Bater no primeiro-ministro com o poder que ele tem? Bater no presidente da República com o poder que ele tem? Bater nos ministros com o poder que ele tem? Os cidadãos, a primeira vez, até reagem e agem com os deputados a noçar a falta de indiviscação. Às vezes. Às vezes. Por quê? Porque o deputado não tem poder, não tem poder, poderes institutivos. E como é uma sociedade, é uma sociedade que está numa entropia profunda, está numa entropia profunda, ou seja, está num processo profundo de não reflexão, está num processo em que acredita com jeitinho, que não dá valor ao trabalho, que não dá valor ao mérito, é mais fácil bater no deputado e tirar toda a minha frustração daquilo que eu gostaria que fosse. e vou dizer agora que vou dar uma novidade. Dois terços das leis no Parlamento de África são aprovados por unanimidade. Dois terços. Agora, entenda, entenda, ou saber no Estado, no dia em que o MPD ou o PSV na oposição, votar o orçamento do Estado, um do outro, acabemos com a democracia e vamos então por outro dia em que o PSV. Muito obrigado. Muito obrigado.